732, também Instituto Mais, Lençóis Paulista. Assinale a alternativa que apresenta um método radiográfico de localização indicado para dentes não enrompidos, que consiste no princípio da dupla incidência, ou seja, é realizada uma radiografia periapical e uma oclusal, cujas incidências são perpendiculares entre si. Então, essa última frase é determinante para a classificação entre Miller-Winter e Donovan. Quando a gente fala de incidências perpendiculares entre si, uma periapical e outra oclusal, a oclusal lembrando que também é utilizando filme periapical, não se utiliza aquele filme oclusal clássico, maior, para fazer oclusal, por exemplo, de mandíbula, oclusal de maxila, ou mandíbula do lado direito ou do lado esquerdo, e sim uma radiografia periapical, aquele filme menor é utilizado nessa técnica. Quando a gente fala de perpendiculares entre si, é a técnica de Miller-Winter, por quê? A Donovan também tem dupla incidência, ou seja, uma radiografia periapical e outra oclusal, mas a Donovan tem uma modificação em relação a Miller-Winter, que não são perpendiculares entre si, porque a Miller-Winter é realizada uma radiografia convencional, aquela periapical, para observar os molares, por exemplo, inferiores, e é feita uma oclusal também nos molares inferiores, onde é colocado sobre os dentes a película. Já a Donovan, essa técnica é mais importante quando os dentes ou os elementos a serem avaliados radiograficamente estão muito para o exterior, por exemplo, a presença de um quarto molar. Aí, ao invés de estar presente sobre os dentes, existe uma... Eu vou mostrar uma figura, vai ser colocado sobre o dente, mas também de forma inclinada, que na hora que eu mostrar a figura vai ficar mais fácil. A diferença entre Donovan e Miller-Winter é que a Miller-Winter é perpendicular, o Donovan vai ter uma inclinação a essa radiografia oclusal, mas a radiografia periapical convencional seria a mesma, só existe essa modificação em relação à técnica oclusal, da radiografia oclusal. Lemaster, até uma aluna, a Maria, falou dessa técnica de Lemaster. Ah, Master, essa técnica que usa algodão, que é utilizada mais para dentes superiores, molares superiores, para evitar a sobreposição do processo zigomático. E a Parma é uma que é, ao invés de deixar o filme de forma horizontal, faz uma inclinação diferente para que ela pegue principalmente dentes, raízes de dentes mesoangulados. E aí a Parma é utilizada principalmente em dentes inferiores ou terceiros molares mesoangulados para pegar aquela raiz que fica localizada mais para posterior. Então, vou mostrar a figura. Aqui seria a técnica de Miller-Winter, onde a oclusal é feita com o filme localizado na região oclusal dos dentes molares inferiores. e aí essa incidência é feita de uma forma normal e perpendicular, porque o filme convencional periapical é colocado de forma horizontal, com o seu maior eixo relacionado na região, no sentido mesodistal, e já essa outra incidência oclusal é para ver principalmente essa questão vestíbulo em relação à distância, principalmente vestíbulo-lingual, para ver essa relação. Então, aqui a incidência periapical convencional e a oclusal em que foi colocado o filme na região oclusal dos dentes. Já a Donovan, existe essa inclinação, porque a raiz desse dente, no caso, está mais presente, mais para posterior. E aí, se a gente fizesse somente a incidência do Miller-Winter, ela cortaria esse ápice da raiz. Como fez essa inclinação, o que acontece? Na hora da incidência, a gente consegue observar essa região que está mais para a região posterior. Então, por exemplo, um quarto molar também seria de grande valia a utilização dessa técnica de Donovan. Vale lembrar que essas técnicas radiográficas são técnicas que as bancas gostam muito. Então, é muito importante que você saiba todas as técnicas periapicais, e a Vunesp agora está perguntando de novo, novamente, as técnicas extra-bucais, que ela passou um tempo bastante grande sem fazer perguntas, principalmente das técnicas extra-bucais. Mas, nas últimas provas de Peruíbe e Guaratinga, agora eu não lembro exatamente qual, foi perguntado sobre técnicas extra-bucais e está sendo uma tendência agora da Vunesp. Então, mais um direcionamento aí para você que está prestando provas do concurso da Vunesp. Tá joia, gente? Então, vai lá. Se você quer, por exemplo, aquele calendário vacinal, manda o seu e-mail aí, que a gente vai te enviar por e-mail. Entra no link, aí a gente vai deixar o link aqui do nosso canal do Telegram, onde eu dou dicas, principalmente em forma de áudio, durante a semana. São dicas que a gente não dá em nenhum outro lugar. Então, tem bastante dicas de estímulo de estudo, né? Fazer um coaching, inclusive, nesse canal do Telegram. Então, vai lá e entra também, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui. Continue acompanhando a gente. Grande abraço e até o próximo vídeo, né? Todo dia agora tem vídeo novo, praticamente. A gente está bastante em contato aí com você no YouTube, no Facebook e no Instagram. Grande abraço!